E aí pessoal, Castelo aqui com mais um vídeo e dessa vez vou apresentar para vocês pessoal O meu mais novo headset, que é o headset da Corsair, o Void RGB 7.1 Beleza galera? Então vamos para o que interessa, já vamos abrir ele aqui Então pessoal, logo de começo eu já me deparo aqui com mais ou menos uns 3 metros de cabo O USB dele não é o Gold Então pessoal, desde a data desse vídeo eu já estou usando ele há mais ou menos 2 semanas E vou te falar, já tive o Kraken Pro, já tive o Logitech G430 E nada chega perto desse headset galera, um headset profissional aí da Corsair Olha aí Aqui a haste dele é, do microfone dele é o meio emborrachado galera Aqui as almofadas dele ó, o tecido é microfibras Eu vou deixar aí no final do vídeo passando a apresentação de como é os LEDs dele, beleza galera? Aqui é o sistema de microfone dele, aqui muta Ah, e outra coisa galera, aqui quando a gente muta ele tem um LED aqui que indica que ele está mutado, beleza galera? Aqui é onde fica o microfone Então tá aí, fica aí o meu mais novo headset aí O Corsair Void RGB 7.1 Deixa seu like aí, se inscreve no canal galera Compartilha o vídeo aí pra fortalecer, beleza? Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Querida Cristina de Souza